E aí, como é que estão as coisas, hein? Hoje é quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024 e o meu nome é Roberto Cardoso. Esse aqui é o 5 em 5. São 5 notícias em 5 minutos para você ficar bem informado, mesmo que você não tenha muito tempo. Então aqui é VaptVupt, eu só vou pedir para você deixar um like. Deixa um like e já se inscreve nesse canal. Bora, vem aqui comigo. Olha, Carla Zambelli adia pedido de impeachment por adesão de evangélicos. Ela ia apresentar o pedido de impeachment na segunda-feira, na terça-feira, desistiu. Vai adiar mais um dia para que os evangélicos possam assinar. Eu acho que a Carla Zambelli não entendeu do que se trata um pedido de impeachment, porque não importa o número de assinaturas. Qualquer cidadão pode apresentar um pedido de impeachment. Eu já apresentei um pedido de impeachment. Eu só assinei, mais ninguém. Então o que precisa de pedido de impeachment é abertura de CPI. É outra coisa. Eu não sei por que ela está se preocupando com o número de assinaturas, mas a Carla Zambelli é a nossa anta motivada, né? A gente sabe como é. Lira tem dito que vai jogar no lixo pedido de impeachment de Lula. Quer dizer, ela está adiando a entrega, está querendo coletar um monte de assinatura para, no fundo, o Lira não aceitar. Gente, não é assim que funciona. Não é porque você conseguiu um pedido que ele vai ser aceito. Quantos não teve contra Bolsonaro? A Dilma, a Dilma já era um quarto mandato do PT, já era o segundo mandato dela, era uma relação que estava desgastada. Ela estava apanhando por causa da Lava Jato. Lembra do William Bonner com aquele tubo soltando dinheiro todo dia, toda noite, aquilo lá? O desemprego estava aumentando por causa da Lava Jato também, a economia estava ruim, ela tinha perdido o Congresso. Então, naquela situação aconteceu o impeachment, mas aconteceu o do Collor, depois aconteceu o da Dilma, outra daqui a 30 anos. Não vai ser assim. Perdi a eleição, consigo o impeachment. Isso aí não vai acontecer, tá? Barroso nega pedidos de suspeição e impedimento de Moraes no inquérito dos atos antidemocráticos. Aqui, a gracinha era o seguinte. O Alexandre de Moraes está presidindo os inquéritos que está pegando todos esses bolsonaristas aí. E eles chegaram com a seguinte ideia. Como o plano golpista, aquela minuta do golpe, dizia que o plano deles era pegar o Alexandre de Moraes, levar para a Praça dos Três Poderes e enforcar em praça pública, então o Alexandre de Moraes não pode julgar, porque ele é vítima. Ele não pode ser vítima e julgar ao mesmo tempo. É uma ideia tão idiota que eu não sei como explicar, porque imagina assim, eu vou ser julgado, aí eu não quero ser julgado por aquele juiz. Eu invento que eu vou atacar o juiz, eu xingo o juiz, agora ele já não pode me julgar. É claro que não é assim. O réu não pode provocar a suspeição do juiz. O Barroso falou isso, não tem nada a ver. O Alexandre de Moraes vai você julgar, vai julgar vocês sim e para de frescura. Gente, agora o cara escolhe? Eu ataco o juiz, o juiz não pode mais me julgar? Que coisa de maluco, né? Pedido para garantir Bolsonaro em ato, escapa de Moraes e será analisado por Fux. Isso aqui é um absurdo. O advogado do Bolsonaro entrou com um pedido para o Bolsonaro poder aparecer no domingo na Avenida Paulista e fazer o que bem entender e não ser preso. Então ele quer que qualquer coisa que o Bolsonaro faça ou fale seja considerado liberdade de expressão e pensamento. Na verdade ele está falando o Bolsonaro pode cometer crimes, pode incitar golpe de Estado, pode incitar crimes nas pessoas para que ela cometam outros crimes, mas ele não pode ser preso. Isso aqui é um completo absurdo. Quem vai decidir não é o Alexandre de Moraes, quem vai decidir é o Fux, mas não é possível que vão falar que o Bolsonaro pode pintar e bordar no domingo na Avenida Paulista e vai ficar por isso mesmo. Mas vamos lá. Em meio à crise diplomática, Bolsonaro quer recuperar passaporte e viajar para Israel. O Bolsonaro está com o pé dentro da papuda. ele sabe que ele vai prestar depoimento na quinta-feira, não só ele. Bolsonaro, Braga Neto, General Heleno, Valdemar da Costa Neto, Anderson Torres, todos vão prestar depoimento sobre o golpe e no mesmo horário, simultaneamente. Gente, é a chance deles se defenderem, porque dali para frente vai ser feita a denúncia, eles vão ser julgados e condenados. Ele sabe que ele vai ser preso. Aí sabe o que o Bonito está pedindo? Ele quer o passaporte porque ele quer viajar para países do Oriente Médio, para Estados Unidos, para Hungria, para Espanha. Você acha mesmo que vão dar esse passaporte para ele? Se aprenderam, é porque não querem que ele viaje. É porque sabe o que pode acontecer se ele viajar. Ele é um bandido que não sai mais da cadeia. Bolsonaro já tem quase 70 anos. Se ele pegar 30, 40 anos de prisão, ele não sai mais da cadeia. Ele vai morrer na cadeia. Então, lógico que não vão deixar ele com o passaporte na mão para viajar por Oriente Médio, Estados Unidos, Hungria e Espanha. Mas é só o que faltava, a cara de pau. Quer dizer, vocês não me dão meu passaporte que eu estou pensando em fugir? É muita cara de pau desse Bolsonaro. Mas assim, gente, o que você achou? Você acha que o Bolsonaro vai tentar fugir ainda? Ou você acha que ele está mesmo interessado em visitar governantes amigos, hein? Escreve aqui no comentário. O Bolsonaro está querendo fugir ou não? Vou querer ler sua opinião, beleza? Um beijo grande, meu povo. E eu já fui!